Querido Bombesponja, desde o dia que você se foi, o siricascudo fechou, e seu sirigueijo vendeu a receita para o Plankton. Haviam chegado cozinheiros para tomar o seu lugar, porém ninguém pode se igualar a você. Eu fiquei com o Gary, e sempre disse que me alegraria quando não precisasse mais te suportar. Porém, como você já não está aqui, não preciso mais me preocupar com o barulho que havia em sua casa. No entanto, agora choro, por causa do silêncio que há ali. Sandy está com saudade, já não faz seus experimentos, pois não tem quem a ajude. Patrick não deixou de chorar desde o dia que você partiu. Ele se fechou em sua casa por semanas. Os anos se passaram e tudo envelheceu. As únicas vezes que vi Patrick, ele ia perdendo a memória. Às vezes saía para caçar águas vivas, mas sempre carregava duas redes. Perguntei por que ele levava uma segunda rede, e ele me respondeu que era para você. Não pude conter minhas lágrimas. Eu disse que você estava trabalhando até tarde, fazendo hambúrgueres. Uma vez Sandy e eu entramos em sua casa para ver o Patrick. O encontramos sentado em seu sofá, vendo homem sereia e mexilhãozinho com sua fantasia posta. Ele disse que você não demoraria para voltar. Nos sentamos junto a ele para fazer companhia, até que apagamos a televisão. Nos demos conta de que ele já não estava mais conosco. Os sepultamos junto à tua cova, porque sei que hoje vocês estão brincando no campo das águas vivas, caçando-as. Tchau, tchau.